Eu sou a Carmela Zimoni, sou assessora política do INESC, fui uma das pesquisadoras responsáveis pelo índice de transparência do IBP, International Budget Partnership, em que o Brasil ficou na sexta posição entre os países mais transparentes do mundo e quando considerado participação social e controle externo, o Brasil ficou entre os quatro mais transparentes. Com relação à participação, sendo o INESC uma organização da sociedade civil que produziu o índice aqui no Brasil, a gente recomenda para o governo que fortaleça os mecanismos de participação. Pontuamos bem como o Brasil, entre os 102 países, mas o orçamento ainda é um tema de difícil acesso para o cidadão comum. A gente precisa de mais fóruns institucionalizados para o debate sobre o orçamento e de mais ferramentas que tornem essas informações amigáveis. O Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal, tem uma lei de acesso à informação, tem dados abertos, mas esses dados são pouco acessados pela maioria da população.